Eu esqueci de adicionar ela no Discord Edmilson, Darlene, enviou 50-bit Yaya, quero reembolso, pensei que você era corintiana Viva Corinthians e o 2.2 Não, eu sou Minha medalha favorita é do Corinthians Deixa eu ver se ela tá aqui Eu já mostrei minhas 50 vezes, né? Meu Deus, eu não alcanço o meu cu Meu Deus, a caixa tá muito pesada Eu não consigo fechar Caranhão, pega as minas de montão Essa Tá até velhinha, velho Olha que coisa linda Que eca, cara, lindona Queria ter participado mais da Copa Corinthians, mas acabou Acho que essa foi a última que teve Foi em 2010 10 Olha que tempo, em 2010 Que feia, cara, lindona Eu tinha que, olha, 10 anos 10 pra 11 Caso um, derli E aí